Salve, salve, nação! Saudações, o Brunegras! Quero falar uma coisa aqui, hein? Chupa, Atlético! Chupa! Vocês acharam que iriam vencer o Mengão? Esquece! Nós empatamos, cara! Um ponto com gosto de vitória, é isso aí! Galera, eu vou trazer aqui pra vocês o pós-jogo do programa Spart Center. Já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos ver aqui o que o Zinho vai falar e os outros comentaristas do programa também. Simbora! Entra no jogo e esse gol aí é um gol anulado do Gabigol. Teve aí a dúvida, a checagem, mas ele estava em posição irregular. Espaço ali, né? Só o VAR mesmo, né? E o Atlético, nessa jogada aí, chega ao seu primeiro gol, né? Que é um lance e aquela polêmica de sempre. A bola bate realmente na mão do Davi Luiz. Eu, particularmente, acho que esse é muito difícil. O cara é muito rápido o lance, o espaço é muito curto. O jogador do Atlético Paranaense, pra mim, ele finaliza já até com intenção de chutar no braço do adversário, né? E aí vai pro VAR, a câmera ali entra, mostra ali a bola pegando na mão, é a regra. Eu discordo um pouco, né? Porque o árbitro estava pertinho e não deu. Então, a interpretação dele, pra ele, não foi pênalti. Aí vai pro VAR, é um lance interpretativo, né? Mas vamos... Pênalti, o Fernandinho bate muito bem, faz o gol. E aí vem a polêmica, porque o Flamengo, quando empata, é nos acréscimos. E o pessoal do Atlético Paranaense reclamou muito, né? Do tempo de acréscimos. Não estava reclamando quando estava 0x0. Até aí tudo bem. Mas é aquela coisa, né? O choro, é a reclamação. Mas o Flamengo chegou a empate com um garoto, que vem do banco, que entra no segundo tempo. O Everton aí faz o gol de empate. O Flamengo já tinha tido, numa bola parada também, o Pedro cabeceando. E poderia ter saído o gol de empate. Jogo muito equilibrado. O comando do jogo, ele oscilou muito. Ora o Atlético estava melhor, ora o Flamengo estava melhor. Acho que é um resultado justo o empate, pelo que aconteceu no jogo. O que me chamou a atenção é que o Flamengo, com todos os desfalques, a gente está falando assim, ah, é o melhor elenco. Tudo bem, pra quando você perde dois, três, quatro jogadores. Mas dez jogadores, nove, dez jogadores, faz muita falta, né? Se a gente estava falando que o Corinthians estava aí com 14 jogadores, eu fiz uma contagem, o Flamengo tinha 13 jogadores da base à disposição nesse jogo ali. Inclusive um que entra, faz o gol de empate, que momentaneamente coloca o Flamengo na liderança do campeonato. É, o gol ele é polêmico e o Atlético Paranaense reclamou bastante, Bubu, porque o Daronco, ele deu oito minutos de acréscimo, o gol sai com oito e trinta. É, eu conversei com a Renata Ruel sobre isso, a Renata, ela até é uma crítica aos jogos ou aos trabalhacentes ali do Daronco, vamos ver aí os números da partida, tá? Então a gente vê que foi um equilíbrio ali na posse de bola, finalizações aí, o Furacão teve vantagem, mas o Flamengo com mais finalizações certas, as grandes chances ali, um equilíbrio também, ações na área do rival e o Flamengo mais, né? 24 contra 15 e escanteios 9. E aí foram com dois escanteios no final do jogo, como o Zinho falava, que o Flamengo levou muito perigo, primeiro o Pedro fez uma grande defesa, como a gente viu, e depois fez o gol ali já nos acréscimos dos acréscimos. A Renata Ruel entende que os acréscimos foram dentro daquilo que o jogo de fato pediu, que o Atlético Paranaense, inclusive, como o Zinho falava, enrolou o jogo quando ele tinha vantagem, diante disso, do Vara, os acréscimos foram necessários, e aí é quando saiu o gol do Flamengo. Você citou a Renata, né? Com razão, né? O Simon tem uma frase que ele fala muito, né? Árbitro nunca se consagra nos acréscimos, né? Só se complica. Então, se o árbitro dá oito minutos, não obrigatoriamente ele tem que terminar o jogo em oito minutos. Se acontece alguma outra coisa durante os acréscimos, ele pode dar mais um minuto, pode dar um pouco mais. Então, especialmente, você tem que ter o bom senso. Você tem um escanteio, não importa se é para o Flamengo, se é para o Paranaense, normalmente você vai esperar a cobrança. Ah, já vi juizão que olhou, não, deu em cima, não, corta, não vai cobrar escanteio, não. Teve o gol famoso do Zico anulado contra a Suécia em 78, que bate o escanteio e ele acabou o jogo com a bola em... Tem juiz que está acabando o jogo assim, está procurando onde está a PM, onde está a PM. A PM está lá do outro lado. Acaba o jogo lá do outro lado, lá da PM, rapidinho. E hoje a cena foi essa, porque depois o jogo, o Cuca foi reclamar muito, ele foi expulso, o Cuquinha também foi expulso, o Atlético Paranaense não permitiu que os seus jogadores passassem na zona mista para entrevista coletiva, e o André Mazzucco, que é o diretor de futebol do clube, deu ali uma forte entrevista falando contra a arbitragem, Zé. Não, eu confesso que não vi, né? Nós estávamos aqui... Essa reta final do jogo, a gente já estava aqui. Nós não vimos porque nós estávamos nos preparando aqui para o programa, né? Mas dentro do... Por isso que eu até citei a Renata, né? Mandei a mensagem para ela agora para entender o que aconteceu. É difícil de opinar, porque eu não vi o... Nós estávamos aqui, infelizmente, nós não conseguimos ver. Eu não consegui ver, então... Mas essa questão de passa, não passa, 10 segundos, 30 segundos, 40 segundos, isso depende muito do que está acontecendo ali durante o jogo. E tem hábito que apita antes, tem hábito que apita 10 segundos antes do tempo, tem hábito que apita 15 segundos, 30 segundos antes, ou até, às vezes, 40 ou quase um minuto, porque o jogo está ali e ele não quer se complicar. Tem muito disso. Eu não sei o que passou na cabeça do Daronco, eu não vi, confesso, como eu falei aqui, não vi o final. Essa reta final, a gente já estava aqui. Mas isso acontece. Acho que se o Daronco deu 30 segundos é porque deve ter acontecido alguma coisa ali que ele falou, não, acrescenta. Talvez uma bola, um escanteio ou uma falta que demorou para ser cobrada, alguma coisa assim, né? É. O Zinho, sobre... Fala, Zinho. Não, só para... Nesse período, houve substituições também. Ah, então você acrescenta, né? Para segurar o jogo, para prender o jogo, entendeu? A reclamação, é claro, quem sofre, é claro que sempre vai ter a discussão. Como o Flamengo também, na hora do pênalti, houve muita reclamação, houve o protesto. Ah, achou que o Davi Luiz não estava com... A ação dele não foi para impedir a bola, foi um movimento natural, ele tenta girar. Como eu falei, o lance foi muito rápido. Eu, particularmente, acho que esse tipo de pênalti tem que deixar para o Rápido dentro de campo. Não ia acontecer nada. O chute do jogador do Atlético, não ia acontecer nada. Valesse, né? Como se fosse uma falha, uma deficiência. Então, algo que o Cuca tem que também dar uma olhada, né? Essa bola parada defensiva, já poderia ter tomado empate no lance anterior, né? Não fosse um milagre do goleiro. E eu entendo, não a razão da reclamação do Atlético, mas a lamentação, porque é um confronto direto. O furacão com o Cuca acendeu de uma forma avassaladora, né? Um time que... Exceção feita na sul-americana, né? Que vacilou. Mas está brigando no Brasileiro na parte de cima e você tem uma chance de enfrentar o Flamengo do Tite em casa. Com o desfalques, você fala, esse jogo aqui é para ganhar. É aquela oportunidade que a gente falou, né? Não vai ter outra, né? Você tem um Flamengo ali em Curitiba, com problemas, com desfalques. Era jogo para o furacão fazer três pontos e assumir liderança e deixou escapar na última bola. Rosinho, nesse sentido, o Flamengo tem que tentar somar os pontos possíveis, obviamente, claro, mas especialmente nesse período de Copa América quando ele está muito desfalcado. E aí ele venceu a partida no meio de semana, agora ele conquista um ponto fora contra um dos também candidatos ao título. Ele vai sobrevivendo, não vai? Sim. Muito pelo trabalho, pela organização de equipe. O Tite hoje não estava na beira do campo no comando, ele estava suspenso. Estava o filho dele, o Matheus Bach, que é muito bom profissional. É claro, com a sua comissão técnica toda ali, dando todo o suporte. O César Sampaio, o Kleber, que são competentes demais, mas não tinha o seu principal treinador também ali na beira do gramado. Então, além do desfalque dos jogadores, de tudo que aconteceu, e no jogo perde também um outro atacante. Volto a falar, o Bruno Henrique saiu no intervalo, gente. Você já não tem o Everton Cebolinha. Opa, não tem o Everton Cebolinha, que beleza. Ai, que triste. Vou pegar o Bruno Henrique. Não é todo time que tem isso. A gente fica até confuso quem é o titular, quem não é. Depende do momento, a fase hoje é o Everton Cebolinha. Mas aí esse cara, que é o substituto, ele se sente mal no intervalo e sai do jogo. Fora de casa, contra o Atlético Paranaense, brigando pela ponta da tabela. Lotada arena, pressão. Então, assim, o Flamengo superou muitas coisas dentro do jogo. Todos esses desfalques. O lado esquerdo do Flamengo, não tinha o Everton Cebolinha, não tinha o Vinha, que está na seleção do... E não tinha o Ayrton Lucas, que está machucado. Estava jogando um zagueiro improvisado de lateral, que é o Léo Pereira, muito bom jogador, mas não é lateral. E aí o cara único ali, o cara que é da faixa do campo titular, também sai no intervalo. Ele tem que colocar o Vitor Hugo, para fazer essa função que é garoto da base. Então, você não tem Delacruz, você não tem a Rascaeta. Peraí. Aí você não tem os dois volantes que podem ser o titular. Você não tem o Pulgar e não tinha o Alan. Então você tem que improvisar um outro zagueiro ali, que é bom jogador. Ou seja, é um caminhão de dificuldade e problemas que muito time não conseguiria superar. E o Flamengo foi lá e jogou de igual para igual. Em alguns momentos do jogo, para mim, jogou melhor do que o Atlético Paranaense. E olha, se tivesse vencido o jogo, não seria uma injustiça não, como o Atlético Paranaense também. Eu falei que o resultado foi justo, porque oscilou esse domínio do jogo. Mas o Flamengo, com todos os problemas, o resultado foi maravilhoso, espetacular. Ele, por causa dos desfalques, ele até mudou a formação ali, principalmente do ataque. Porque ele parece que tinha encontrado o time ideal com quatro jogadores no meio de campo. Não é isso, Bobo? Com o Pulgar ou com o Alan, com a Rascaeta, o De La Cruz e o Gerson. Certo? Ele teve um começo de ano de temporada que ele jogava no 4-3-3. Isso. Aí ele mudou. Mudou o sistema, o time voltou a crescer. Agora ele precisou, ele colocou de novo... Bom, isso aconteceu no jogo passado. O Gerson estava fora também, né? É. E agora, desde o jogo passado, por causa também de uma contusão, ele colocou o Luiz Araújo, que foi decisivo na última partida. E hoje ele começou com o Luiz Araújo, com o Pedro e com o Bruno Henrique. Foi a forma que deu certo contra o Grêmio no jogo anterior, né? O Gerson estava jogando bem, aberto pela direita, mas, pela necessidade, acabou trazendo para o meio campo e botou o Luiz Araújo, que fez por merecer, de acordo com o que ele fez no Maracanã na rodada anterior. Acho que o Tite está saindo muito bem nesse período de Copa América. Ainda não começou a Copa América, mas ele já está com os desfalques. Desde o começo do ano, todo mundo no Flamengo já falava sobre isso, a Copa América, o efeito. Marcos Brás reclamando, a diretora reclamando e tal. Já sabia que, pelo menos, durante nove rodadas, o Flamengo ia ficar muito desfalcado. E nesses dois jogos, contra o Grêmio e contra o Furacão, não são jogos simples. O Grêmio jogou bem também no Maracanã e hoje o Furacão fez uma partida de alto nível, competitiva. É difícil de jogar lá, hein? É difícil de jogar lá. Se pensar assim, se o Flamengo e o Tite conseguirem passar por essa Copa América, mantendo o Flamengo no topo, se não o líder ali, ou com pontuação igual, similar, próxima, a chance do Flamengo ganhar esse Campeonato Brasileiro é enorme. É. Porque o grande adversário, não é que, claro, o grande adversário são outros times, mas esse período, essa janela, entre aspas, da Copa América, para o Flamengo era algo muito prejudicial. Se ele consegue passar por esse período, e começou muito bem, duas rodadas que não eram simples e ele pontuou bem e a gente está vendo a tabela de momento continua ali em cima, depois do restante do campeonato, em tese, tudo ficaria ainda mais fácil para o time que tem, reconhecidamente, o melhor elenco do Brasil e, na minha opinião, da América do Sul. Ele vai jogar com o Bahia na quinta-feira e no domingo, o clássico contra o Fluminense. Olha só que clássico importante, então, no Maracanã, no próximo domingo. É, domingo que vem, promete o nosso programa também aqui, para a gente falar bastante também sobre o Flafú. Vou me preparar, vou me preparar. Bom, você todo domingo se prepara, eu não falei isso em tom de cobrança. Já mandei a foto para ele, ele estava duvidando, já mandei a foto para ele, 87. Ah, espetacular, espetacular, espetacular. Vamos ouvir o pessoal. Tá aí, galera, estou improvisando aqui, cara, estou num quarto de hotel, improvisando, trouxe aqui alguns equipamentos, né, para poder trazer os vídeos para vocês, cara, afinal de contas, eu e você aqui, temos um trato, eu trago as notícias e você, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho. Cara, estou muito contente com o futebol apresentado pelo Flamengo, apesar de tantos desfalques, galera. Cara, é por isso que eu estou feliz, porque o Flamengo está dilacerado, 13 jogadores. Se você pegar o total, não, desculpa, 10 jogadores, né? Ah, tá, eu estou pegando aqui uma outra informação, Flamengo tinha 13 jogadores da base à disposição no banco, certo? Certo, é isso aí que eu queria falar. E o Flamengo tinha 10 desfalques, galera, é muito desfalque, 5 para as seleções, e 5 lesionados, cara. Então, assim, foi na superação, foi na garra, foi na vontade, foi na... Nossa, cara, Flamengo jogou com muita raça esse jogo, cara. Que maravilha, galera, eu fiquei maluco, cara. Eu iria gravar o gol do Flamengo no finalzinho do jogo, mas o meu celular acabou a bateria, cara, eu fiquei doido, velho. Fiquei doido, acabou a bateria bem na hora e a torcida explodiu. Lá na Liga Arena, né? E eles ficaram murchinhos, cara. Nossa, que pena, velho. Eu fiquei muito nervoso, cara, bravo. Meu celular acabou a bateria bem no final do jogo. Eu cheguei a gravar, tá lá no meu Instagram, pode ir lá no meu Instagram, eu cheguei a gravar o gol do Gabigol. Só que foi anulado, né? Segundo o VAR, tava em impedimento, né? e, cara, tá, tudo bem. Agora, dá um pênalti daquele, cara. Foi um absurdo. O pênalti dado no Davi Luiz foi um absurdo. Pra mim, não foi pênalti. Nunca. Cara, o jogador não teve a intenção de pôr a mão na bola, ele estava recolhendo o braço. E o cara, de muito perto, cara, chuta a bola no braço dele, não foi pênalti. Operaram o Flamengo. Pronto, falei, é isso aí. Galera, é o seguinte, tá dando tudo certo pra gente aqui. Estou vendo aqui, neste momento, como que está a classificação do Campeonato Brasileiro, né? Tem jogo rolando ainda, logicamente. E o Bahia tá perdendo. O Bahia tá perdendo para o Criciúma. 2x1 tá o jogo, tá bom? O Botafogo tá vencendo o Grêmio, só que o Botafogo, é, isso aí é ruim, cara, o Botafogo teria que empatar ou perder o jogo, tá? Isso é ruim pra gente. Tomara que o Grêmio consiga aí um empatezinho, né? Contra o Botafogo. Mas é isso. Daqui a pouquinho eu trago mais vídeos pra vocês. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações, rubro-negras. Fui!